Décima sexta, a polícia militar trouxe um rapaz pra cá, aquele moço ali, o Alex. Segundo as informações, eles encontraram com ele um dinheiro e um pouquinho de maconha. De Cabo Robert, a gente sabe, o menino foi pego ali no bairro Morumbi, o que levantou suspeita da polícia pelo fato dele ter corrido da guarnição, é isso? É, primeiramente não só pelo fato dele correr. Houve já algumas denúncias na polícia militar que o bar que ele estava frequentando está sendo usado como ponto de tráfico. E a hora que a viatura virou na esquina, ele tentou evadir. A pé? A pé, pra dentro do interior do bar, inclusive. Só que na hora da abordagem, pegamos uma pequena quantidade de maconha, mas foi encontrado bastante dinheiro com ele. Aproximadamente 400 reais em notas picadas, né? Ele está falando que não é daqui, que veio pra cá, pra Uberlândia há pouco tempo e que trabalha. É, segundo ele ele trabalha, mas hoje, uma terça-feira, né, um horário desse, eu acho que seria o horário de ele estar no serviço. Só que ele é de Caldas Novas, segundo ele, tem passagem de 157 lá já. Então agora o delegado vai tomar as providências e saber direitinho o que ele estava fazendo no local lá. Dia de semana, o que você estava fazendo no Morumbi? Eu estava lá, fui lá no bar comprar alguma coisa pra mim comer, ué. Mas lá naquela distância, você não trabalha pra aquele lado? Não, eu moro lá. Você mora lá? Eu moro lá. Você conhece muita gente ali no bairro? Conhece ninguém lá não, cheguei aqui tem pouco tempo. Por que você correu então? Quem não deve, não tem, meu irmão. Porque eu estava com a dólar de maconha, porque eu fumo maconha, eu sou apenas usuário. Você é usuário? Essa parada lá em Caldas Novas, você está devendo alguma coisa pra justiça? Que eu saiba, não. Já está tudo limpo, você era menor na época? Aham. O que aconteceu lá? Foi um 5-7 mesmo, brabo. Um roubo. Um roubo. Você estava armado? Tá. Um revolto.